O que foi a vingança do Sporting? O que foi a vingança do Sporting? O que foi a vingança do Sporting? O 86ou o Sporting? Aqui está o Dinis no seu estilo imputuoso aqui a marcar o primeiro gol da partida pela Sporting. Era um jogador cruzante, não é? Um jogador que veio do Asa e que, enfim, deu logo nas meias de Albala. Como nós nos acordamos bem, não é? E o estádio completamente cheio. Aliás, ele estreou-se num jogo, precisamente, com o Benfica, no campeonato, em que o Sporting ganhou 1 a 0, com um gol de Marinho. O Benfica, o Benfica, o Benfica, o Benfica, o Benfica... O RTP põe 25 câmaras para acompanhar este jogo. O Chico faria marcar um gol, muito concentrado pela defesa. Eu precisava sem essa câmara. E agora umas imagens que até parecem que são do outro jogo, ou não? Este é a penalti. Este é a penalti. Este é a penalti. E o Eusébio faz aqui o... Que há alguns que não são. Mas este é mesmo. O Eusébio cumpriu o destino dele. O Tânio Azul. Grande golo. Até que pena. E agora o Chico, o Chico faria aqui por alguma atrapalhação e tal. Mais um 4 a 1 para o Sporting. Bem, faz este gol sem saber ler nem escrever. Não, 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 não. Como é que aquela bola ali ia ser? Mas é que nem é preciso saber ler nem escrever para conseguir evitar aquela defesa. Coitados, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. E aqui está o capitão. Não, 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 não. Não, 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 não.